Música Ministro da Educação e Juventude no Desporto lança Fatog da Huluk na Centro Academia Desportivo Becora. Ceremonia de lançamento Fatog da Huluk Ministro da Educação e Juventude no Desporto Armindo Maia acompanha o Secretário do Estado de Juventude no Desporto Avram Saldanha Presidente Federação Futebol Timor-Leste Francisco da Costa Zerónimo Embaixador Correia e Timor-Leste Kim Jong-ho Lançamento da construção Centro Academia Desportivo Becora completa o Facilidade Hanessan Office Ida Campo Futebol Rua Roluan Metro Rio Ida Quadrado no construiu-se companhia Community Housing Limite Timor LDA orçamento Hamutuk Milhões Rua Ponto Hat Lançamento realiza Ida Campo 144 Becora Dili sexta semana Ministro Educação Juventude no Desporto Armindo Maia Ia na discurso hatetan Fatine se facilita jovensira atau desenvolve futebol Velocidade nebeke itarei katak projeto ne niya lao katak projeto ne buokan lalais de Tebes tambah itatene katak iha fulan maiu liubama ka itafoing ha lao e atividade ne i orin in outubro itarei katak projeto ne lao di Ecto Tebes karakatu fa a precisão va diretor Cueika nene mos va secretario de Estado secretario de Estado Juventude Desporto ne veke serviço di Ecto Tebes onde acelera o processo nene amos contente tambah pela primeira vez iha Timor-Leste katak iha serviço a muto nebeke di Ecto Tebes entre Cueika iha Fatine Hanesan, embassador Correa iha Timor-Leste Kim Jong-Homos promete katak governo Correa se continua apoia povo na comunidade iha nação Timor-Leste ame suporta o programa de desenvolvimento unui rio-fussi Cueika ne ve alina o plano estratégia de desenvolvimento Timor-Leste ne ve pocava de desenvolvimento juvenil Cueika serviço hamuto o ministerio educação juventude no desporto iha Sorinceloc diretor companhia Community Housing Limite Timor-Leste LDA Joselino Alves promete se garante projeto ne lautar orden especificação desenho contratunian garantia cada projeto ne se lavo orden cuir especificação desenho ou botototunio orienta desenho participa e ceremone lançamento fatuk da huluk segundo comandante município Dili autoridade lokal Sira comunidade no convidado Sira David Gonzalves Jemen Jemen